O que você cria, assim, aquele entrosamento, né? Bom, que o que eles precisam é justamente isso. Você viu que é a primeira vez que a gente está ouvindo, está sendo ouvido. Então, isso é importante. Você entendeu? Então, eles estão vendo, assim, eles estão tendo no projeto em si, um momento único na vida deles de estudante. Porque, na verdade, eles nunca, eu tenho sentido, que eles nunca tiveram, assim, voz e nem vez. Então, tudo para eles está sendo novidade. Então, como a dinâmica do trabalho é uma dinâmica ativa, de entrosamento, de liberdade de ação, de expressão, eles estão vendo, assim, tendo e vivendo esse momento como uma coisa única na vida deles. E eles estão mostrando realmente. Eles estão se dando por conhecer. Então, eu tenho uma experiência que eu vivi, assim, na parte de redação, né? De produção de texto, onde eu subestimei a inteligência, o conhecimento deles. E, no entanto, quando eu cheguei, assim, no final, que eu fui ver o trabalho em si realizado, eu fiquei, assim, em estado de graça. Porque, por mais que você confia, por mais que você trabalha com esse potencial, por mais que você saiba que o ser humano é tipo uma pedra preciosa, onde você vai lapidando, abrindo as facetas, trabalhando com cada parte, com cada etapa, então, eles estão mostrando muito mais do que isso, né? Onde vem de uma escola, normalmente todos são de escola pública. Muitos já têm, assim, o ensino médio concluinte, mas ainda outros estão em curso. E, pela oportunidade que eles estão tendo, eu acredito que eles estão sendo levados, assim, mais pela motivação, pelo incentivo, sabe? O coordenador geral esteve aqui, o Gilson, falou, assim, muito de si. Então, vocês, equipe, que estão chegando, são jovens também, jovens já formados, né? Com ideias próprias, já trazendo, assim, uma profissão. Então, isso, para eles, está sendo um incentivo muito grande, que eles estão se retratando no projeto, porque, à medida que a gente vai avançando nos conteúdos, nas apostilas, eles estão, assim, se identificando muito com o projeto em si e, principalmente, com vocês. Porque cada um chega, talvez até na idade, mais ou menos, deles, né? Que é a faixa etária de 16 a 24 anos. Mas o que que acontece? Esse jovem que está chegando aqui também, ele, com a idade, talvez, deles, já é um profissional. E isso, para eles, está sendo muito bom. Está sendo um motivo, assim, de incentivo, de motivação. Então, eles chegaram. Então, nós também podemos chegar. Então, eles acreditaram em nós. Muito bom. Fala o seu nome e o objetivo do... Sim. O meu nome é Ricleide, Ricleide de Carvalho, já não zé. Então, o meu objetivo nesse projeto é justamente ver que o projeto está voltado para a necessidade de um povo. Que é um povo sofrido, é uma região sofrida. Eu sou de Teoflotone, hoje eu moro...